A Copa do Mundo de 2014 aconteceu no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de junho, com participação de 32 seleções que se classificaram nas eliminatórias continentais. Pois é, há 10 anos atrás voltava ao Brasil a tão amada Copa do Mundo depois de 64 anos. O primeiro mundial disputado aqui havia ocorrido em 1950, quando nossa seleção foi derrotada na final pelo Uruguai em pleno Maracanã lotado, episódio que ficou conhecido como Maracanácio. Em 2014, o Brasil teve a chance de espantar esse fantasma, mas acabou sofrendo a derrota marcante em casa de novo, perdendo na semifinal por 7x1 para a Alemanha, que se tornou campeã do torneio. Senhoras e senhores, eu sou o Júnior e espero que você esteja bem. No vídeo de hoje vamos voltar a um dos momentos mais difíceis da história de nossa seleção, para relembrar como foi a Copa do Mundo de 2014. No ano de 2014, o Brasil, a terra venerada pelos deuses do futebol, abriu seus portões para o mundo após um hiato de 64 anos. O país se preparou para sediar a Copa do Mundo pela segunda vez, carregando consigo a herança de paixão e habilidade incomparável. Pronto para acolher a 20ª edição de Copa do Mundo, havia um pressentimento no ar, uma expectativa que só se via nas eras das lendas. Muitos aldeões criticavam a senhora feudal da época, pois mesmo com recursos ilimitados, decidiu deixar o evento acontecer. Fato é que as arenas estavam todas prontas, desde o mais gestoso Maracanã no Rio de Janeiro, até o exuberante Estado Nacional de Brasília. Assim, o palco estava armado para uma das maiores epopeias esportivas da história. Quando o sol brilhou sobre São Paulo no dia 12 de junho, os guerreiros de 32 nações adentraram o campo de batalha. O Brasil iniciou sua campanha contra a Croácia. Neymar, o jovem prodígio, liderou sua equipe com maestria, marcando dois gols e guiando o Brasil a uma vitória de 3 a 1. A chama da esperança ardia brilhantemente nos corações brasileiros, mas em outros cantos da terra, em arenas de Fortaleza à Bahia, as batalhas foram igualmente intensas. Todos os guerreiros estavam com sede de vitória, sem exceção. Em outra arena, os atuais defensores do título, a Espanha, enfrentaram os intrépidos holandeses com o destemido Rob Van Persie, que fez o seu lendário gol de peixinho. Eles destruíram a Fortaleza dos Espanhóis, em uma vitória retumbante por 5 a 1. Essa partida estabeleceu um tom do que seria essa Copa do Mundo, repleta de surpresas e emoções. No grupo D, a Costa Rica, vista como um dos azarões, desafiou todas as profecias e expectativas. Em duelos épicos, derrotou gigantes como o Uruguai e a Itália, emergindo como o herói inesperado de tal grupo, que ficou conhecido como o Grupo da Porte. A vitória sobre a Itália por 1 a 0 foi especialmente simbólica, confirmando a Costa Rica como um adversário formidável. À medida que os confrontos iniciais desenrolavam, os verdadeiros campeões começaram a se destacar. A Argentina, liderada por Lionel Messi, o virtuoso, avançou com passos firmes, vencendo todos os seus jogos na fase de grupos. Enquanto isso, a Alemanha, uma máquina de precisão e força, marchou com um propósito inabalável, esvagando Portugal por 4 a 1 em sua partida de estreia. Na Colômbia, um jovem guerreiro chamado Ramos Rodrigues emergiu como titã, conquistando corações com seu talento e marcando gols sublimes. Seu gol de voleio contra o Uruguai nas oitavas de final foi uma obra-prima que ficou gravada na memória dos fãs. Ainda nas oitavas, os confrontos foram ferozes. O Brasil enfrentou o Chile em uma batalha tensa, vencendo apenas nos pênaltis após o empate eletrizante. Júlio César, o guardião brasileiro, tornou-se herói, defendendo dois pênaltis e levando o Brasil para a semifinal. Os guerreiros da Alemanha enfrentaram a obstinada Argélia e precisaram da prorrogação para triunfar por 2 a 1. A resistência argelina foi um testemunho da determinação e coragem de uma equipe que desafiou todas as expectativas da competição. A partir disso, as batalhas se intensificaram muito, cada vitória ficava mais suada e cada derrota se tornava mais amarga. E então, chegou o dia que seria eternizado em infame e choque, a semifinal entre Brasil e Alemanha no estádio do Mineirão. O Brasil, carregando os sonhos de milhões, entrou em campo sem seu herói Neymar, que estava afastado por conta de uma lesão na coluna, adquirida de forma brutal no confronto contra a Colômbia, pelas quartas de final. Apesar disso, ninguém no mundo poderia prever o que estava por vir. Em uma tempestade de gols, a Alemanha marcou 5 vezes nos primeiros 29 minutos de jogo, silenciando a nação inteira. Miroslav Klose, ao marcar seu 16º gol em Copas do Mundo, tornou-se o maior chileiro da história do torneio, ultrapassando outra lenda brasileira. Ao final da batalha, o placar mostrava um impetuoso 7 a 1. Essa humilhação sem precedentes ficou conhecido como Mineiraço e entrou para os anais da história, uma cicatriz profunda no orgulho brasileiro. Em um dia quente de junho de 2014, o Brasil se reerguia para enfrentar a Holanda após essa dolorosa derrota. De um lado, um anfitrião do torneio buscando redenção. Do outro, a laranja mecânica é determinada a encerrar sua campanha com a vitória, após perder para a Argentina nas semifinais. Logo no início, a Holanda mostrou sua força. Aos 3 minutos, Van Persie conversou um pênalti, colocando os holandeses na frente. O Brasil, ainda abalado pela derrota anterior, lutava para reagir. Mas aos 16 minutos, Blind aproveitou uma falha defensiva e marcou o segundo. No segundo tempo, o Brasil tentou de tudo para virar o jogo, incentivado pela torcida fervorosa. No entanto, a defesa adversária se manteve firme. E para dar o tiro de misericórdia, Rinaldo selou a vitória com o terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo, deixando o Brasil com a quarta colocação do torneio. Enquanto isso acontecia, a Alemanha e a Argentina se preparavam para o confronto final no Maracanã. Em 13 de julho de 2014, sobre os olhos atentos do mundo, as duas potências se enfrentaram. Foi uma batalha equilibrada, repleta de tensão e maestria. Lionel Messi, carregando as esperanças de sua nação, lutou bravamente, mas a defesa alemã era impenetrável. Quando a prorrogação chegou, parecia que o destino estava esperando por mais um momento de grandiosidade. Aos 113 minutos, Mario Gozzi, o predestinado, recebeu a bola e orquestrou um movimento sublime que culminou com um gol que ecoaria pela eternidade. A Alemanha havia vencido aquela final por 1 a 0 e conquistado seu quarto título de Mundial. Naquele dia, ela se tornou o primeiro reino europeu que triunfou sob solo sul-americano, trazendo com esse efeito uma ameaça real aos brasileiros, que até então são considerados mestres do futebol. Ao término da Copa, a Alemanha ergueu o troféu, mas muitos outros heróis haviam surgido. Lionel Messi, embora derrotado, foi agraciado com a bola de ouro, como o melhor jogador do torneio. Ramos Rodrigues, com 6 gols, recebeu a chuteira de ouro, tendo seu nome gravado na glória como artilheiro da competição. E por fim, Manuel Neuer, o guardião alemão, levou a luva de ouro como o melhor goleiro. A Copa do Mundo de 2014 foi repleta de altos e baixos, de sonhos realizados e corações partidos. Foi um palco onde lendas foram forjadas, onde cada partida era uma história de coragem, habilidade e paixão. As arenas do Brasil, de São Paulo a Salvador, ressoaram com os gritos de vitória e com os lamentos da derrota. Mas acima de tudo, com o espírito indomável do futebol. E assim, na grande tapeçaria do mundo, a Copa de 2014 permanece uma das mais épicas narrativas. Um testemunho do poder que o esporte tem de unir, inspirar e emocionar. Enfim, senhoras e senhores, por hoje é isso. Eu não sei se vocês observaram que eu mudei o formato da narração do vídeo. Esse deu um trabalhão de desenvolver. Espero de coração que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, de alguma forma esse tema te gerou interesse. Então não se esqueça de deixar seu like para ajudar no engajamento desse humilde canal. No mais, obrigado pela companhia até aqui, meu amigo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.